Bom dia e sejam bem-vindos à revista de imprensa da OTAT-TV. Eu sou a Mafalda Amado. E eu sou o Alberto Couto. Vamos aos principais destaques da imprensa desta manhã, dia 20 de março de 2023. Hoje, os Jornalões de Informação Geral destacam a morte do fundador da Delta, a estratégia da segurança urbana para evitar potenciais situações de perigo e as denúncias de obras inúteis por parte de antigos governantes. O público faz alusão à morte do empresário Rui Nabeiro, o empresário que preferiu ser independente. O Jornal destaca ainda a estratégia da segurança urbana que vai associar alarmes à videovigilância para prevenir possíveis acidentes. O novo sistema enviou um alarme aos operadores de videovigilância para cautelar a situação. O Jornal Notícias dá conta do elevado risco de incêndios e do cuidado a ter por parte das populações rurais, que serão impedidas de sair das suas casas. O JN realça ainda que os jovens passam mais de 5 horas por dia ao telemóvel e metade do tempo é gasto na troca de mensagens. O Diário de Notícias faz chamada de capa para Rui Nabeiro, o homem que não recusava emprego a ninguém. O Jornal aborda ainda os 150 milhões de euros para parar tsunamis e denúncias de outras obras inúteis. Antigos governantes nos executivos de Alberto João Jardim e Albuquerque falam de 900 milhões de euros em empreitadas na madeira. Também se faz referência aos casos de abuso da Igreja, com o testemunho de Laborinho Lúcio, que diz que a Igreja tem o dever de se disponibilizar para pagar indenizações a vítimas de abusos. Passamos agora à leitura dos Jornais Desportivos, com Alberto Couto. Os Jornais Desportivos falam sobre o impacto do Sporting Clube de Braga contra o Futebol Clube do Porto e o recorde pessoal de golos e assistências batidas por Pote, jogador do Sporting. O Jornal Desportivo a Bola destaca a passadeira vermelha. Braga trava Porto e a vantagem do Efica aumenta para 10 pontos. Em 25 jogos, os encarnados só perderam 7 pontos. Sérgio Conceição diz, não atiramos a toalha ao chão. O recorde refere que o atleta Pedro Pichardo rejeita as pazes com o Nelson Évora. Smith dá uma semana de férias aos jogadores do Efica e os treinos só voltam no próximo sábado. O Jornal refere também o registro de golos e assistências por parte do jogador suportinguista. Por último, o jogo aborda a situação do Efica. Cher Ndur é o projeto futuro e, relativamente ao Sporting, Paulinho encontra-se à frente de Cher Miti. O Jornal fala ainda das opiniões divididas entre os treinadores dos guerreiros e dragões. Artur Jorge destaca que o clube demonstrou grande personalidade e caráter. Sérgio Conceição fala da pouca eficácia do Porto no jogo contra o Braga. Até amanhã!